Aonde que o BR Club TV trabalha? O que que ele faz na vida dele? Eu vou entender. Minha rotina de trabalho no Japão. Vamos entender. Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Igor. Agora são sete e cinco da manhã. Hoje vou tentar gravar a minha rotina de trabalho pra vocês. Uma galera aí tinha pedido e eu também tinha prometido que ia gravar. E hoje vou tentar gravar aí pra vocês entenderem o que é um dia aqui de correria nossa aqui no Japão. Tem muita gente que não tá ligada, não sabe como é a vida aqui no Japão. A realidade mesmo. Eu sempre mostro os eventos, rolê. E hoje eu decidi mostrar o meu dia de trabalho pra vocês entenderem um pouco como é que é a minha vida aqui. Até pra galera aí que às vezes cobra bastante vídeo aí quando não sai. Enfim, acompanha aí, deixa o like no vídeo e se inscreve. Ó, se liga, eu tô num carrinho novo, né? No vídeo lá do leilão, que eu fui no leilão, eu comprei uma Move, né? Um Adai Hatsu Move. Só que aí no outro final de semana eu fui lá de novo e comprei outro carrinho, que é esse aqui, ó. E acabei não gravando pra vocês. Tipo assim, por algum momento eu achei que... Eu achei que esse cara, ele fosse uns caras com o carro tunado dele pro trabalho, tá ligado? Só que agora, pensando melhor, isso não faz nenhum sentido. Eu devia ter gravado, eu vacilei. Mas na hora que chegar lá no trabalho lá, eu vou tentar mostrar pra vocês. Mano, esse carrinho aqui, eu adorei esse carrinho, velho. É um carrinho top. Olha lá, ele desligou, ó. Para no sinal, ele desliga sozinho. Muito econômico o carrinho. Tá fazendo 20km com litro de gasolina. Esse aqui é um Honda N1, carrinho show de bola, gostei muito. Aí, ó, filézinho, seradinho, tetinho novo. Tetinho? Mano, sem o que falar pra esse carrinho, velho. Câmera de ré, som bluetooth, enfim, foda demais. Aproveitando aqui, e já vou pedir pra vocês aí, que isso também é um novo trabalho meu aí, que eu vou tentar fazer aí pra ver se eu consigo ganhar um dinheirinho extra, né, velho? Que é vender uns carrinhos. Pegar uns carrinhos no leilão e começar a vender. Eu vou pegar uns carrinhos na rua também e começar a vender. Então, eu vi uma página no Instagram e no Facebook também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem puder seguir lá, principalmente o pessoal do Japão, puder seguir lá pra fortalecer, eu vou estar sempre postando uns carrinhos lá pra vender, entendeu? Então, quem interessar, é só chamar lá, trocar uma ideia comigo, dá pra fazer no precinho. E aí, eu vejo se dá certo esse negócio aí. E, ó, vamos embora, né, velho? Agora já é 7 e 9. Eu entro no trabalho às 8 e meia. Só que o meu trabalho, eu moro uma hora. Uma hora pra ir, uma pra voltar. Só pra menos 40km. Então, eu tenho que sair mais cedo pra chegar no horário. Então, a galera vai perguntar, nossa, Igor, por que você trabalha tão longe assim, né? Porque esse lugar aí que eu trabalho, essa fábrica que eu trabalho, ela é boa e paga bem, entendeu? Acaba valendo a pena a distância. E o serviço é bom também. Lá vai ele, caralho! A polícia, os homens. E o carrinho, tem até a TV japonesa, ó. O que? O que? O que? O que? O que? Tem uma novela aí, né? Tem uma novela aí, né? Tem uma novela aí, né? Lançou um novelaço, mano. Paseada, acabei de chegar aqui. Estacionei o carro, agora é 8h10. Mano, eu vou tentar gravar o que puder gravar. O que eu consegui gravar, porque assim, não pode gravar, na verdade, né? Caralho. A gente entra sem um contrato que você assina que não pode, né? Então, eu vou gravar o que der pra gravar. É uma fábrica que pinta uns filmes, que depois eles vão ser cortados. Pode ser que use como lixa, como várias outras coisas. Chama clean room. Em japonês, é kuringrumu, né? Que é... Você tem que usar uma roupa que fica só o olho de fora, máscara, tudo. Eu vou tentar mostrar pra vocês o jeito que... O jeito do trabalho e tudo e tal. Mas o trabalho mesmo não dá pra mostrar aqui, né? Aí, rapaziada. Esse é o carrinho, ó. Olha o carrinho dele. Curitinho. Aqui ó, N1. Olha lá, bonitinho, né? O carrinho bonitinho, velho. Caralho, bonitinho mesmo. Muito feio. Pô, papo reto. Pô, compactozinho, bonitinho. Zeratinho. Aí cê chega no trabalho e é o jeito que os caras... Ó. Olha os caras. Por que ele não vira meu nome? Tô gravando um vídeo aqui hoje. Ah, caralho. Dia de trabalho. Dá um salve aí, galera. Caralho, praticando a arte de um Zelda, mano. Tem que ter o capuz. Uma eternidade depois. Tá baixo? Perdão. Caralho, já tá comendo? Vamos que vamos. Primeiro intervalo. 20 minutinhos. Já foi. Agora mais um pouquinho, velho. Aí, ó. Tá dripado, hein? Não posso deixar lá dentro, velho. Mas vamos que vamos. 2 mil anos. Tá dripado, hein? Fazer, ó. Já é meio de meio. Já almocei. Esqueci de gravar pra vocês. Mas aqui não tem horário certo, assim. O horário que der pra sair, sai almoçar, sai fazer descanso. E é isso. Agora já tô me arrumando pra entrar de novo. É horrível, hein? E aí, depois, o próximo descanso é às três, mais ou menos. Às dez pras três. Depende, né? Como que vão no trabalho. 2 horas depois... 3 e 15. Tira a cabeça sua, tá? 3 e 15. Caralho, o relógio da vovó, moleque. 3 e 15 da tarde. Hora de jogar um game. Jogar um game. Jogar um game. E dar um enrolado. Geral de suíte na mão, filho. Como é que pode? Dá, né? Vou chamar um pouquinho. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. É, rapaziada. Cinco e meia. Quase, né? Cinco e vinte e cinco. Já era. Fim do expediente. Já saí, já bati lá no meu cartão. Já tá ralando, filho. Tãozinho. Agora já estamos voltando pra casa. E é isso. Agora, mais uma horinha agora. Viagem pra voltar. Chego lá mais ou menos às seis e meia, mais ou menos. E vamo que vamo. Beleza, hein? Japão. Humor, né? Entendi. Caralho, moleque. Pô, esse carro é maneirinho mesmo, cara. É, rapaziada. Mais um dia aí. Esse lugar que eu trabalho não tem muita hora extra, né? Uns dias, uma semana. Às vezes tem. Mas a maioria das vezes não tem hora extra. É esse horário que eu saio. Aproveitando aqui. Mano, deixar uma reflexão aí pra rapaziada. Reflete. Que independente do lugar onde você trabalha, tenha orgulho, velho. Que você tá trabalhando, tá ligado? Não tá fazendo nada de errado. Não tá mexendo com os outros. Você tá correndo atrás do seu. Tem muita gente que pode achar que, pelo fato de eu ter um canal gigante no YouTube, com mais de um milhão de inscritos, eu tenho tudo na mão. As coisas são fáceis aqui pra mim. Que eu moro no Japão, o cara anda de carrão, pá, faz isso e aquilo. Mas ninguém sabe do seu corre. Só você sabe do seu corre. Então se você tá fazendo o seu corre, tá fazendo pelo certo, pra você... Esquece dos outros, fala e corre atrás do seu, tá ligado? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui na intenção de fortalecer a galera aí que tá no seu corre, que tá correndo atrás do seu sonho, do seu objetivo, pra incentivar você. Não, mas é um papo maneiro, é um papo maneiro. Tipo assim, eu acho maneiro esses papos de pessoas que falam pra uma molecada, tá ligado? Tem jeito. Vocês a continuar, velho. Vocês viram aí que não é fácil aqui, pra mim também, tá ligado? Eu vou chegar agora, eu vou olhando a minha mãe, eu vou pegar umas paradas ali, depois eu vou pra casa, eu vou ficar um pouco com a minha filha, curtir ela um pouco, vou tomar um banho ainda, vou editar vídeo, que é esse vídeo aqui, pra postar ainda, depois eu tenho que upar no canal, eu tenho que... entendeu? Eu vou dormir lá pras onze, meia-noite. Eu não tô reclamando disso. Pelo contrário, eu agradeço. Agradeço a Deus por isso, que eu tenho um trabalho, eu tenho uma família. Porque o molecada vai pular essa parte dele de brincadeira? Não é nada. Então fica aí a reflexão aí pra rapaziada aí. Eu não sou muito de ficar falando esse tipo de coisa aqui no YouTube, porque meus vídeos aqui é mais pra entretenimento mesmo, pra galera se divertir assistindo. Mas eu achei necessário, eu achei importante falar isso aqui nesse vídeo que eu tô mostrando o meu dia-a-dia pra vocês. Tá certo. Então fica a dica aí, rapaziada aí que tá trabalhando aí, tá no Brasil, tá? Onde quer que for aí, fazendo o seu corre. Você tá trabalhando, tá correndo atrás do seu, velho? Continua no foco, que é tudo no tempo de Deus, velho. No tempo de Deus as coisas vai acontecendo. E é isso, vamo que vamo, velho. Agora eu vou parar no combine ali, vou comprar uma batatinha pra eu comer, comer alguma coisa, porque eu tô com fome. E vamos seguir viajar. Olha o Monte Fuji, ó. Bonito o Monte Fuji, hein? Olha que maravilha, velho. Coisa linda, ó. Fala se tem coisa melhor que isso aí, ó. Tem não, pô. Quer dizer, até que tem, né? Rio de Janeiro... Só pensa. O único foda é que na hora que eu ligo a câmera pra gravar aqui, para a música. O vídeo é sobre isso, porra, né? Porque eu vou ouvindo música, né? Tá acompanhando, não? Aí para a música. Eu trabalho numa empresa, cara. Que... Fabrica lixa, fabrica... E aí, ó, aproveitando mais uma vez aí, ó. Carrinho, quem quiser também comprar esse carrinho aqui, eu vendo também, viu? Esse carrinho tá top, velho. Dá dó de vender, mas se alguém quiser também, eu vendo. Só chama lá no Instagram. Ó, peguei um monsterzinho de chá de limão. Tem no Brasil esse aqui, velho? Não. Pessoal aqui no Japão, ninguém gosta desse monster aqui, só eu. Ele não tem gás, é tipo um chá de limão mesmo. Eu gosto pra caramba. Tem um monsterzinho e uma batatinha, né? Pra dar só aquela enganada, né? Tem? Tem no Brasil esse? Tem não, pô. Tem, mas é verde? Caralho, nunca nem vi. Eu tenho um tom energético também. É o Dragon T? Caralho, mano. É o papo correto. É os meus bebês aí, ó. Olha os bebês aí, gente. Aí, caralho. Quem vê o cara com um carro desse aí, ó. Acho que o cara é... Mais um oito meia. Olha o meu vizinho aí, ó. O vizinho tá à venda também, velho. Mas minha mãe não tá em casa. Vende tudo, tá vendendo tudo ele, hein? Não tá em casa mesmo, não. Mas aí, ó. Olha os bebês aí, rapazinha. Já tá escuro já. Deixa eu ver se a lanterna melhora aqui, velho. Aí, ó. Caralho, lirado. Um oito meia aí. Os adesivos refletivos. Se Deus quiser, começo de abril vai ter uma bota. Vamos ver se a gente vai andar. Tem umas peças novas que chegou pra instalar. Não sei se vai dar tempo de instalar, mas... Vamos ver se eu gravo o canal. O 14 ainda tá aí. Apareceu um gringo. Interessado em comprar. É bom que os caras do estado estavam zoando a rondinha dele. Agora apareceu os dois carros dele e os caras ficam... Caralho! Mas... Não fechou nada. Nada certo. Mas também, final de semana agora vai ter um evento... Ó o perolão azul, ó. Caralho, maneiro. Vai ter um evento só de Sílvia. Sabadão agora, no Fuji. Só de Sílvia? Eu sou Casimiro. Eu vou lá com o Brabo lá. Eu vou gravar pro canal também, óbvio, né? Mas é isso. Vambora. É, vamos pra casa agora. Tô com saudade da minha gorducha. Vamos ver se eu consigo gravar lá pra vocês também. Cadê a princesa de país? Ai, meu Deus. Olha lá, olha lá. Fala, ui. Fala, ui, gente. Fala. Quem tá assistindo? Ah, muito fofinha. Você aí? Papai? Papai? Ó, romântico. Família. Um cara família. Um cara romântico. Tô fazendo bolo pros professores daqui. Eita. Um recado aí pra dona Ana Beatriz também. Hoje já saiu o famoso bolo de limão. Mas tudo bem. Não tem problema. Ele vai ficar pra amanhã e amanhã a gente vai no bolo, né? Com certeza. Fala, ui. Manda beijo. Mua. 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 Olha a situação. Olha lá. Não é brincadeira. O que tá fazendo aí? Ibududa. 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 Caralho, cachorrinho maneirinho, né? Princesa de pai. Casinho, ele vem quando? É o cachorro. Ó. Devagar, devagar e sempre. Devagar e sempre. Você é muito ridículo, né Beatriz? Ué, caralho. Ia sair hoje aí o... O olhinho de limão, bô. Boca dele. É a boca dele. Toma. Tá tímida. Paisão, tá? Chegou lá. Fazendo sua obrigação de pai, né? Mas... Presente. Participando. Brincando. Ainda vai editar esse vídeo que estamos vendo aqui. Agora já tomei um banho. Já fui colocar a sala pra dormir. Já bateu a lombreira, né? Já bateu a lombreira. Tá. Ainda vai ele trabalhar, filho. É isso aí, filho. E acordou. Tá com sono. Tá com sono. Tá com sono. Olha aqui quem não quer dormir. E quer seu PC. Tá com sono. Não pode, filha Dá bye-bye lá Dá bye-bye Bye-bye Tá cheio de sono Caralho, chamou no arrozinho de frango Esse nenê era pra estar dormindo Bom, rapaziada, então é isso aí Agora, finalmente, a Sara foi dormir Inclusive, eu acho que a Vick dormiu junto já Eu tô terminando de editar o vídeo agora Agora já são 11h30 e eu tô morrendo de sono Então acho que eu já vou finalizando aqui Mas é isso, véi Isso foi um dia aí meu, um dia normal Um dia de trabalho Um dia normal, um dia padrão Tá morto pra porra, ele tá cansadão, mano E é isso, rapaziada Deixa um comentário aqui pra mim Se inscreve no canal se não é inscrito E eu tô com uma ideia Queria saber a opinião de vocês também Vamos lá Porque o BR Club, ele é mais focado em carro, né, mano É um canal mais nichado, né Que em evento, projeto, é mais carro Eu tava pensando em fazer um canal secundário Nunca tive Onde eu pudesse postar mais da minha vida Pode postar Minha vida mesmo Mais do Igor Não o Igor do BR Club Mais o Igor mesmo Tipo esse vídeo de hoje Mostrar mais uns passeios Onde eu possa falar mais das coisas que eu gosto Por exemplo, eu gosto bastante de sneakers Enfim Olha aí Seria um canal Eu também Um canal que eu postaria de tudo Das coisas que eu gosto Tirando o carro Tá ligado? Que o carro ficaria aqui pro BR Club Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários Faça ou não faça um outro canal Posto tudo aqui nesse mesmo Esse vídeo é recente Alguém perguntou se ele já fez Tem um mês Tem um mês Comenta aqui o que eu quero saber É nóis, tamo junto E agora eu vou descansar Valeu